Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni, vamos bater um papo sobre fundos imobiliários. Será que os fundos imobiliários foram feitos para você? Você sabia do que eu vou falar aqui? Olha, muitas informações bem legais aqui para vocês, mas antes disso, quero que você compartilhe aqui com seus amigos esse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário também e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito até hoje. A B3 publicou um documento em agosto, O Brasil que Investe, um documento muito interessante, inclusive a gente está estudando mais esse documento para trazer também mais informações para vocês, mas neste documento foram traçados nove perfis de investidores e um desses perfis, justamente, fundos imobiliários. E a gente está trazendo alguns dados aqui bem legais para vocês, vocês vão gostar de ouvi-los, então vamos começar aqui. Primeiro, foi identificado que 75% das pessoas que investem em fundos imobiliários são homens, 9% são mulheres, 16% são outros ou não responderam, tá? Então, um público majoritariamente masculino. A idade média das pessoas que investem em fundos imobiliários, 38 anos, né? Então, veja que interessante aqui que as pessoas estão buscando os fundos imobiliários pensando na aposentadoria, ou seja, nessa fase de formação de patrimônio, né? Para que possa ir nessa jornada de acumulação, chegar a ter uma aposentadoria mais tranquila. Por falar nisso, qual que é a renda média das pessoas que investem hoje em fundos imobiliários? 5.436 reais. Veja, aqui eu estou falando da renda média, né? Possivelmente deve ter pessoas que ganham mais, possivelmente tem pessoas que ganham menos, mas mostra que é um produto extremamente democrático aí para o acesso aos investimentos. Outra informação interessante nesse documento O Brasil Reinveste, da B3, 47% tem formação com curso superior completo ou mais. Então, um público aí que busca estar bem educado aí do ponto de vista de conhecimento também, né? De profissão, buscando formação profissional, buscando aí ter um curso superior. Então, quase metade das pessoas que investem em fundos imobiliários tem curso superior completo ou mais, tá? Mas também mostra que existe uma outra metade que também tem interesse para os fundos imobiliários. Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir entender que há sempre espaço para públicos diferentes, né? Este dado aqui é muito interessante, frequência de aportes, frequência de aportes. Olha que interessante. São várias, eles fizeram várias classificações, eu peguei três que mais me chamou atenção aqui. A primeira delas, que realmente mais chamou atenção, uma vez por mês, 72%. Disparado é que realmente mais, é o maior número, é o maior percentual. Então, 72% das pessoas que investem em fundos imobiliários escolhe ali um dia para fazer o investimento, para fazer o aporte. Então, 72%. 14%, né? 14% pelo menos uma vez por semana, né? Então, se a gente somar aqui os dois, nós já temos 86%, já é um número bem significativo. Então, a grande maioria das pessoas, eu posso inferir, que elas ou investem uma vez por mês, ou investem pelo menos uma vez por semana. Mas tem um outro número aqui que me chamou atenção. Todos os dias, 2%. Então, tem gente... Essa é interessante, né? Posso dizer que 2% das pessoas investem todos os dias em fundos imobiliários. Como eu disse, tem outros números lá, com frequências diferentes, mas eu trouxe essas três aqui que são mais importantes. Critérios para se investir em fundos imobiliários. 58% atribuem a rentabilidade, né? As pessoas ainda se guiando mais direcionadas para a rentabilidade. 16% para minimizar o risco aí da sua carteira. 15% porque almejam estabilidade. 7% porque querem ter uma fonte de diversificação. E 2% porque entendem que é fácil de entender, né? Atribuem que é fácil de entender o produto, né? Então, essa é a estatística que são os critérios utilizados. Particularmente, eu acreditava, agora vou dar uma opinião pessoal, eu acreditava que o fácil de entender pudesse ter, então, um número maior. Mas tudo bem, né? As pessoas acabam também se guiando mais pela rentabilidade. Buscam, né? Pela rentabilidade. Tudo certo. Isso é um filtro, enfim, que as pessoas acabam definindo. Agora, esta última estatística aqui, eu acho muito, mas muito interessante. Dá para a gente ter muitos aprendizados dela. Aliás, essa estatística, pessoal, me provocou aqui uma reflexão e uma vontade até de falarmos mais sobre isso, né? Recentemente, até teve um gestor de investimentos que comentou que os investidores estão ficando cada vez mais curtoprazistas, né? Ao invés de carregarem suas posições por mais tempo, por anos, estão carregando por meses, né? Então, eu acho que esta estatística que eu vou falar agora dialoga muito bem com esta visão mais curtoprazista que esse gestor relatou recentemente. É um gestor de fundos de investimento em geral, não de fundos imobiliários, tá? Mas eu acho que o que ele falou acaba sendo ponderado para o mercado de capitais como um todo brasileiro, tá? Olha que interessante isso, pessoal. 56% das pessoas que investem em fundos imobiliários, ou seja, pouco mais da metade, verificam diariamente a sua posição de patrimônio. Então, mais da metade das pessoas, todos os dias, vai lá verificar o quanto que tem investido lá, se variou, né? Para cima, para baixo, o quanto tem. Então, veja que isso já atribui mais da metade das pessoas que investem uma certa, não vou dizer ansiedade, mas um interesse de ficar acompanhando a variação, né? Então, vamos fazer aqui uma associação para imóvel. Será que, né? Eu já estou meio que adiantando um vídeo futuro aí, mas vamos lá. Será que as pessoas que têm um imóvel, elas ficam diariamente perguntando quanto é que custa o apartamento, a casa, a casa de praia, o lote, o terreno que ela mora? Talvez não, né? Muito possivelmente não. 50% semanal. Então, de novo, uma estatística que, ó, 86% acompanham diária ou semanalmente, né? Então, as pessoas querem ficar muito próximas das variações patrimoniais delas. 10% mensal, né? Possivelmente tem uma certa correlação também com aquelas que investem uma vez por mês, talvez. Se bem que não, né? Lá, 72% investe só uma vez, enfim. E aqui só 10% acompanha, mas tudo bem. 2% trimestral, 1% anual, deve ser aquele que só olha no dia do impulso de renda, dá lá. E 1% não soube responder, né? Então, esses números que eu trouxe para vocês aqui, eu acho que nos dão muitas informações adicionais e nos provoca também muitas reflexões aqui que diz muito bem aqui do perfil das pessoas que investem em fundos imobiliários. Como eu disse, este material da B3, chama-se o Brasil que investe, ele dedicou 9 perfis de investidores e um deles foi fundo imobiliário. Acho que isso também foi bem interessante para a nossa indústria de fundos imobiliários de ter esse reconhecimento pela própria B3 de que é uma classe importante para o mercado de capitais. E vocês gostaram e se enquadram ou não nessas estatísticas? Onde que vocês aparecem nessa estatística? Deixe o seu comentário aqui, com que frequência? Acho que eu fiquei muito curioso com essa. Duas, vamos pedir uma resposta para a turma aqui nos nossos comentários. Deixe aqui, com qual frequência vocês fazem aportes, né? Todos os dias, uma vez por mês, pelo menos uma vez por semana, ou com qual frequência e com que frequência você verifica o seu patrimônio. Acho que esses dois números aí vão ser bem interessantes para a gente ver aqui como é que está sendo a turma que acompanha a gente aqui no nosso canal de fundos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado. No mais, até a próxima. Valeu! Tchau!